Música Vamos dar início então a essa última sessão, nós temos um dos participantes, o professor Marcos Bagalhães não pôde vir, nós temos três apresentadores, o professor Almerio Melquides, que é do Instituto Centro Paula Sousa, que é a rede de educação técnica do Estado de São Paulo, vai fazer a primeira apresentação, ele tem um horário também de voo para São Paulo, então ele pode ter que sair no meio dessa sessão, mas ele então começa e depois vamos seguir com os outros dois participantes. Meu nome é Almerio, eu coordeno a parte de ensino no Centro Paula Sousa, que é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Nós, de certa forma, representamos a oferta de formação técnica de nível médio e de nível superior pública no Estado de São Paulo, no nível estadual. É uma instituição criada em 1969, que foi gradativamente incorporando o ensino técnico, antes oferecido pela Secretaria Estadual de Educação. A questão da articulação entre a formação básica, a base nacional comum ou o ensino médio com a formação técnica é um velho desafio da formação profissional. Desde os anos 1950, quando o ensino técnico passou a ter uma equivalência para efeito de prosseguimento de estudos no nível superior, que esse desafio existe, ou seja, como trazer, de certa forma, os conhecimentos da educação básica no desenvolvimento dos currículos da formação técnica. Essa articulação, apesar de ter mais de 60 anos, ela nunca aconteceu de uma forma organizada, seja na construção dos currículos, na elaboração do curso técnico, sempre há, simultaneamente, um olhar para a questão do trabalho, ou seja, eu estou formando um técnico para quê? Para que ocupações? Para assumir que atribuições profissionais, e, ao mesmo tempo, pensar que conhecimentos da base nacional comum, dependendo da área de formação, você pode recorrer mais à biologia, ou à física, à matemática, ao português, ou à geografia, ao inglês, e assim por diante. Ou seja, essas questões sempre estiveram no nosso horizonte, mas nunca foram objeto de uma discussão. Ou seja, quando se olhava um currículo de um ensino técnico, ele era muito simples. Muito simples. Ou seja, o ementário, os próprios conhecimentos estabelecidos, eles tinham um caráter muito mais prático. Era comum você pegar uma disciplina vinculada à área de indústria e você ter apenas o nome do equipamento, da máquina que aquele aluno deveria dominar. E o resto ficava por conta do professor. Entretanto, vamos pensar nos últimos 20 anos, eu não estou dizendo que isso ocorresse em todos os cursos. Estou falando de uma forma um pouco genérica, mas claro que sempre houve cursos com uma característica, com currículos melhores elaborados, outros piores e assim por diante. Mas pensando na reforma da educação profissional dos anos 90, com a emergência do conceito ou do paradigma das competências, houve uma intenção de se trazer para a educação profissional uma construção curricular que garantisse que essa formação mais teórica e a formação prática acontecesse de uma forma mais integrada. Partindo da definição de que essas competências profissionais seriam, no limite, a capacidade de você articular conhecimentos, habilidades e valores para enfrentar com sucesso determinadas situações, problemas lá no campo profissional. Isso era dado. Então, havia essa possibilidade. Os currículos ganharam uma roupagem muito mais complexa. Você tem, quando se vê hoje, um currículo de um curso técnico, ele traz, além de um conjunto de competências para cada certificação intermediária que esses cursos podem certificar para aquele técnico, você tem também um conjunto de habilidades que está mais associado a esses conhecimentos práticos, a esses domínios de ferramentas, equipamentos e habilidades em geral, e também um conjunto de conhecimentos chamadas bases tecnológicas, que seriam esses conhecimentos tecnológicos que estariam subsidiando uma formação técnica mais encorpada. E, no começo da discussão, depois foi abandonada nos anos 90, havia também uma outra coluna que chamava bases científicas, ou seja, trazer da formação geral, do ensino fundamental, do ensino médio, quais eram os conhecimentos também essenciais para cada eixo tecnológico, como se chama hoje, ou área profissional, como foi chamado até 2004, 2005. Logo, você tem, para a educação profissional, a partir dos anos 90, uma tentativa de se construir currículos que pudessem estar associando todo esse conhecimento dado na base nacional comum com as habilidades técnicas específicas de cada curso ou de cada área de conhecimento. Aqui já foi mencionado que essa articulação entre a formação geral e a formação técnica e profissional, ela pode se dar de uma forma, dentro de uma mesma proposta curricular, que é o chamado curso integrado, do técnico integrado ao médio, como pode se dar de uma maneira simultânea, porém concomitante, ou seja, o aluno teria duas matrículas, ele faria a formação básica em uma escola e a técnica em outra. E também a possibilidade de você articular esses conhecimentos, mesmo que eles tenham sido adquiridos antes, já que o aluno está fazendo a formação técnica, posteriormente à conclusão do ensino médio. Então, o desafio da articulação, ou a solução dessa articulação, se dá de três maneiras distintas. Você, a partir dessa situação, você criou, na verdade, duas escolas técnicas. Uma escola técnica diurna, onde o aluno é um adolescente, que está fazendo o ensino médio e está fazendo o técnico em outra escola, ou, como hoje é uma proposta crescente, ele faz a formação média e técnica dentro de um mesmo projeto pedagógico, dentro de uma mesma escola, como acontece mundo afora. Essa coisa de fazer o curso técnico simultâneo em duas escolas é um pouco jaboticaba também. E também fazer a formação técnica de maneira subsequente é outra. Isso é resultado de uma política dos anos 90 que separou a formação técnica da formação média e hoje, com certo esforço, mas com bastante dificuldade, está se reestruturando essa formação integrada no período diurno. Isso, obviamente, exige que você forme professores para desenvolver esses currículos por competência, o que é avaliar uma competência, o que é avaliar, a partir de situações, problemas, simultaneamente conhecimentos e habilidades, e também exige, por parte das redes de educação profissional e das escolas, um processo de acompanhamento quanto ao desenvolvimento desses currículos, sob pena de ficar o processo de elaboração e construção dos currículos feito de uma forma centralizada e depois o desenvolvimento não é devidamente articulado, acompanhado e avaliado. Nós temos aí, como peculiaridade nossa, nos últimos 15 anos, todos os 52, 53 cursos que foram elaborados, eles partiram de uma parceria da instituição com instituições públicas, privadas, não governamentais etc. Nós abandonamos a liberdade de fazer por conta própria currículos, como algo que é derivado de um processo interno à instituição. Não, todos os currículos partem, de alguma forma, de uma demanda organizada, pode vir por instituições públicas, como já mencionei, privadas, organizações sindicais ou grandes empresas, enfim, esse é um processo que tenta, de alguma forma, garantir que esses cursos estejam associados, tenham compromisso com o trabalho, ou seja, com aquela ação profissional que futuramente vai ser desenvolvida. Claro que não basta apenas desenvolver o currículo dessa forma para garantir que ele vai ser também desenvolvido. Nós não temos, no Brasil, por parte, por culpa nossa ou das empresas, enfim, é cultural, de certa forma, que o desenvolvimento dos currículos se dê, como o professor Simão mencionou, de uma forma dual, ou seja, que o setor interessado naqueles profissionais dividam com a escola a responsabilidade de formar aquele profissional, o que seria muito bom, porque a escola, particularmente, uma escola pública nossa, nem sempre está para e passo com as novas tecnologias ou os novos processos de produção. Então, dividir a responsabilidade pelo desenvolvimento dos currículos entre a escola e os setores produtivos, público ou privado, seria uma forma de manter o currículo atualizado. O que nós temos é que parte do corpo docente vem das empresas, particularmente os professores do período noturno, e não poderia ser diferente. É muito difícil. À noite, quando nós já temos 30%, 40%, 50% dos alunos que atuam naquela área, o professor não ter experiência naquela área. Seria temerário para o professor e para a instituição. Então, nós temos algumas ações que reduzem, de certa forma, esse distanciamento ainda existente da formação profissional em relação à responsabilização dos setores produtivos com ela. Bem como nós estamos mais distantes ainda da avaliação. Ou seja, não há, por parte, também da maioria das empresas, o interesse em avaliar-se se aquelas competências que estão sendo desenvolvidas dentro da escola, ou através também de estágios, se elas estão bem desenvolvidas. Ou seja, se aquele técnico está atuando, a contempo do ponto de vista das suas competências técnicas, como também através do seu nível de responsabilidade, de envolvimento, as chamadas competências pessoais. E elas também foram desenvolvidas. Uma coisa que... Há uma crítica na questão do currículo, quando você faz essa formação técnica integrada, é que o aluno passa a ter 20 disciplinas ou temas diferentes. Tem escolas que você tem 22 disciplinas. O que esmarga? Quer dizer, o aluno não consegue nem saber quais são as disciplinas, quais são os temas, quais são os componentes do currículo daquela série. Agora, quando você vai atuar sobre isso, vamos dar um exemplo concreto. Eu tenho um curso na área elétrica, um curso técnico em eletroeletrônica. É evidente que há uma relação mais direta com física e matemática com essa formação em eletrônica. Entretanto, trazer, compactar mais física e matemática na primeira e na segunda série, o que parece óbvio, isso é feito... Isso, eu tive uma reunião, nós temos 219 escolas técnicas e umas 300 extensões. Nós atuamos em São Paulo em mais de 500 endereços. E tem um comitê de diretores que eu dirijo e com quem eu me reúno pelo menos a cada dois meses. Então, pedi para o grupo que elabora os currículos apresentar para esse comitê uma proposta de formação técnica no curso eletroeletrônica para o período diurno, que são 40 horas, o aluno entra às 7h30, sai às 3h30, quatro horas, onde você tinha essa compactação e, consequentemente, você tem uma redução do número de disciplinas por série. Você não elimina nenhuma disciplina, mas você traz, quer dizer, concentra mais. Física e matemática, física, por exemplo, ela estaria mais, todo o seu desenvolvimento, estaria na primeira e segunda série e não estaria na terceira. Ou história e geografia só teria depois da segunda. Enfim, havia um rearranjo dessa distribuição desses conteúdos. Para minha surpresa, os diretores ficaram todos contra o comitê, alegando que isso ia desarrumar a chamada atribuição das aulas. Ou seja, isso seria rearranjado. Nós não temos um sistema de jornada, nós temos um sistema de aula dada com 30% a mais para atividades extra-classe. Então, muitas vezes, uma mudança, não só o planejamento é complexo, como a sua implantação exige estratégia, exige uma certa logística. Ou seja, aquilo que nós pensávamos que daria para fazer num período de dois, três anos, vai levar muito mais tempo. O importante é que tem, é que pretendemos continuar fazendo. Eu trouxe também aqui um exemplo de como essas competências lá da Base Nacional Comum, elas têm que ser costuradas com essas competências profissionais. Nós temos um chamado laboratório de currículo, para cada curso, nós temos um grupo de pessoas da Base Nacional Comum e também da área técnica, professores mais experientes, que têm uma boa formação, traz pessoas também do setor produtivo, e faz essa intercalação entre matemática, física e eletricidade. É um trabalho complexo e não se resolve apenas com o desenvolvimento do currículo. Vamos ter que depois construir metodologia para que isso ocorra de fato, porque todos esses 60 anos é uma história de não integração. Ou seja, o professor está na mesma escola, mas ele está ao curso de física dele, e o outro ensina eletricidade lá na oficina, no laboratório, de forma não integrada, você não tem um planejamento bem articulado. Essa é uma descrição numérica do crescimento da educação técnica pública estadual no estado de São Paulo. Eu trouxe um gráfico em que mostra, nesse azul, a oferta do período noturno, você não tem crescimento. O professor Simão mostrou que é dominante essa modalidade subsequente, entendeu? Ou seja, nós temos um atendimento ainda maior para o adulto, o trabalhador, mas muito pequena como preparação estratégica do adolescente e do jovem para ingresso no mundo do trabalho. Em São Paulo, o Paulo Assouza tem optado, no período diurno, pela extinção do ensino médio regular que oferecia, da oferta à tarde com o comitante que nós tínhamos, substituindo pelo integrado. Você vê esse gráfico escuro, cinza, nós tínhamos 13 mil alunos numa modalidade integrada em 2011 e, já para 2016, nós vamos ter 53 mil alunos. Foi complicado? Isso é feito por adesão e também a partir de análise sobre a evasão e a baixa procura dos custos com comitantes no período da tarde. Ou seja, o ciclo iniciado em 1998 com essa modalidade com comitante dentro da nossa instituição, ele se aproxima do fim, sendo substituído pela proposta do técnico integrado ao ensino médio com todas as dificuldades que eu mencionei, de fazer com que equipes de laboratório de currículo elaborem esses cursos, fazer com que o setor produtivo participe dessa discussão na construção do perfil profissional, como também na definição de competências, habilidades e bases tecnológicas, bem como na preparação do professor para que isso aconteça, que o projeto pedagógico reflita essa intenção de um curso que integre efetivamente a base nacional comum com a formação técnica profissional. É isso. Muito obrigado. Prazer estar falando com vocês. Eu vou tentar unir um pouco de alguns pontos abordados no primeiro painel e alguns pontos que a indústria está tentando trabalhar junto com o Senai e com o SESI para que a gente possa avançar. Então, não é novidade, não existe nenhuma novidade para ninguém, a indústria brasileira vem perdendo sua participação no PIB e também a indústria de transformação vem a cada dia que passa se deteriorando. Então, frente a esse desafio, o país também, o Brasil, vem caindo aí, caiu de 2014 para 2015, 18 posições no ranking global de competitividade. Essa é uma realidade que nós estamos enfrentando e entre os BRICS a gente fica em último colocado. Falando de inovação, esse ranking também caiu de 2014 para 2015 nove posições. Então, temos aí uma perda de competitividade e também uma perda de competitividade em relação à inovação. Isso tudo está relacionado à inovação, na nossa opinião, e também à produtividade. se compararmos a produtividade do Brasil em 2011 era a mesma que a Coreia do Sul em 1983. E se compararmos a nossa produtividade com os Estados Unidos é um quinto a produtividade do brasileiro em relação ao americano, um quarto alemã e um terço da Coreia do Sul. A CNI, pela primeira vez, ela sempre realiza pesquisas junto aos empresários brasileiros, tentando identificar quais são os principais entraves da competitividade no país. E pela primeira vez, a educação vem em primeiro lugar. A educação sempre ficou em terceiro, quarto, quinto lugar nas pesquisas que a CNI vinha fazendo. E pela primeira vez, então, a educação fica em primeiro lugar e a inovação em quarto lugar, seguindo aí de tributação e infraestrutura. Então, esses dois pontos que eu gostaria de trazer um pouco hoje para o nosso debate. Inovação e criatividade, a gente considera porque a economia requer inovação, inovação requer criatividade. Criatividade vem da geração de ideias das pessoas. Educação e a formação de pessoas é a mola propulsora para a inovação. É isso que a gente está defendendo e é isso que a gente está investindo ainda mais no Senai e no SESI. mas para que a gente possa avançar é importante incorporar uma cultura de inovação na formação dos nossos alunos. E para isso a gente tem que trabalhar currículo, metodologia e a formação dos professores. Então, o que a gente traz como ponto-chave para avançar nisso? É muito importante manter e fortalecer ainda mais o diálogo entre governo, indústria e sistemas de educação profissional. É isso que a gente vem fazendo aqui e precisamos avançar ainda mais. Onde, acredito que o Senai avançou e o Centro Paula Souza também, nós precisamos fortalecer os itinerários formativos. O Senai, desde 2002, vem trabalhando com itinerários formativos e hoje tem itinerários formativos para todas as áreas, saindo desde a formação inicial chegando até os cursos superiores de tecnologia. Então, isso é muito importante, que um aluno quando procura educação profissional, ele procure uma trajetória de vida e não somente um curso que vai ter início, meio e fim e ali ele para. Não, ter opções de desenvolvimento da sua carreira e o Senai desenvolveu, então, 38 itinerários formativos das 38 áreas que a gente dividiu dos setores industriais. Também é preciso intensificar o uso de metodologias com base em competências. isso que o Almeire apresentou também, voltado à pesquisa aplicada e à resolução de problemas. Tudo isso a gente defende para que a gente possa, de fato, alavancar essa competitividade com a qual a gente busca. Também é preciso, acho que hoje no painel anterior ficou bem claro, a preocupação de formação continuada dos nossos professores. E como que a gente vem trabalhando nisso, o Senai decidiu apostar na formação interna. Então, a gente dividiu todos os nossos docentes passam por, nós chamamos de itinerário de capacitação docente, onde a gente tem o foco pedagógico e o foco de atualização tecnológica, não de formação tecnológica. Então, todos os docentes do Senai passam, nós desenvolvemos uma pós-graduação específica para docência na educação profissional, onde nós estimulamos a participação deles. E esse itinerário formativo são em torno de oito cursos, a gente coloca como não obrigatório, porque temos essa autonomia, mas cerca de 90% dos docentes do Senai fazem esses cursos de formação pedagógica para que a gente garanta o alinhamento da nossa metodologia de formação com base de competência em toda a rede. Além disso, a nossa preocupação também é muito grande com a atualização tecnológica. acho que todo mundo aqui sabe mais do que eu que as tecnologias avançam a cada dia. Então, o nosso docente tem sempre esse dilema. Os docentes, alguns trabalham e dão aula à noite, outros apenas são docentes da educação profissional. Então, nós precisamos mantê-los atualizados. Então, os cursos de atualização tecnológica são constantes e a gente, a cada ano, pelo menos dez cursos novos de atualização tecnológica nós disponibilizamos para os nossos docentes. Eles são semipresenciais, mais ou menos 300 horas à distância e um encontro, um momento presencial de mais ou menos 48 horas e a gente trabalha esse encontro presencial, tanto na unidade do Senai como também junto com a indústria. Esse aqui eu vou passar. Desde 2010, o Senai então vem avançando, investindo bastante na ampliação do seu número de matrículas. Nós saímos de 2 milhões e 300 mil matrículas em 2010, fechamos o ano passado com 3 milhões e 647 mil matrículas. E em relação a horas de aula, porque a educação profissional tem uma carga horária bastante diversificada, nós mais do que dobramos o volume de horas. Então, existe sim uma oferta maior de cursos técnicos de nível médio. Os cursos técnicos de nível médio a gente quase triplicou o número de matrículas desse período. E os cursos, como o professor Simão falou, os cursos de aprendizagem industrial, o qual o Senai, em seu próprio nome, já está dizendo, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, é o nosso produto principal, é a nossa modalidade de educação principal, onde a gente também quase triplicou a nossa oferta de educação profissional. Falando, então, de a estratégia do sistema indústria para a educação técnico-científica no ensino médio, desde 2009, nós começamos um projeto que nós chamamos de EBEP, Educação Básica, articulado com educação profissional, onde o SESI, o Serviço Social da Indústria, participa de forma articulada com o Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Mas, como o Homério colocou, não são duas instituições, são duas instituições da indústria, então, a gente consegue fazer essa articulação quase como se fosse uma integração. Nós não integramos em várias unidades por questões de recursos, nós temos recursos do Serviço Social e recursos do Serviço Nacional de Aprendizagem. Então, existe sim a dupla matrícula, mas a articulação é intensa entre esses currículos. Eu já falei. Bom, o que nós acreditamos? que se trabalharmos juntos o SESI no ensino médio, na educação de jovens e adultos, focado na educação tecnológica, temos certeza que isso vai avançar. Em 2012, o SESI, e contou até com a participação também do professor Luiz Menezes, decidiu revitalizar o seu currículo e focar toda a sua unidade, mais ou menos o que o Centro Paulo Astorza está avançando. Toda a educação básica voltada para o mundo do trabalho, o SESI se transformar na escola de ensino médio para a indústria. Todos os alunos que estão lá, nosso objetivo é fazer com que ele trabalhe na indústria. Então, a rede SESI desenvolveu um novo currículo de ensino médio e nesse novo currículo a implantação de oficinas tecnológicas, oficinas tecnológicas voltadas voltadas à área de eletrônica, à área de metal mecânica, mas também projetos de aprendizagem e ciência aplicada. Então, toda essa metodologia da escola SESI para o mundo do trabalho foi repensada e com esses três focos. O aluno ou ele faz uma opção por oficinas tecnológicas ou ele faz uma opção por projetos de aprendizagem quando aquele aluno que pretende continuar o seu estudo não da educação profissional ou ele vai para a ciência aplicada onde ele estuda desenvolve projetos de física, química, biologia e matemática. Todo esse projeto envolveu um grande investimento em laboratórios, envolve ainda que ele está em implantação e também na formação de professores. Além disso, o SENAI que eu acho que isso é um grande diferencial que o SENAI vem colocando e o que o Américo também colocou. Para surgir um curso no SENAI, ele não nasce nas escolas, ele nasce a partir da constituição de um comitê técnico setorial nacional. A gente segue essa metodologia que nós chamamos de metodologia SENAI de educação profissional. Ela foi desenvolvida em 2002, mas revitalizada agora em 2012 onde nós constituímos esse comitê. Esse comitê, nós temos um comitê por área industrial, são 38 comitês, onde a gente discute todos os currículos da educação profissional para aquele setor. Esse comitê é composto pela própria indústria, as maiores indústrias do Brasil, pelas entidades de classe, tanto do patronal quanto dos trabalhadores, pela academia, pela universidade e pelo poder público. E a partir desse comitê, nós temos toda uma metodologia para fazer a concepção dos perfis profissionais. Qual o perfil profissional que se espera seja formado no SENAI. E todo esse trabalho, cada perfil profissional desse tem uma validade de no máximo cinco anos, no mínimo três anos. Nós trabalhamos então com prospectivas tecnológicas e com estudos sobre a indústria brasileira. Então, esse comitê, ele faz a concepção dos currículos, esse currículo, quando já articulado com o ensino médio, também a gente trabalha e também um ponto que nós estamos investindo nos últimos dois anos de uma maneira mais avançada. Esse próprio comitê também define quais são as competências essenciais que um profissional tem que sair ao final do curso e que é obrigado a gente avaliar. O SENAI aplica avaliação para 96% dos seus estudantes na mesma metodologia do Enem de teoria de resposta ao item para o ano que vem serão 50 cursos técnicos que nós avaliamos em todo o Brasil. Todos os alunos que fazem cursos técnicos no SENAI nós aplicamos uma prova e essa avaliação são situações de problemas, são estudos de casos, segue a metodologia de formação com base em competência mas o nosso objetivo é daquele perfil que foi desenhado junto de um comitê técnico setorial nacional como que está saindo como estão saindo esses alunos do SENAI no Brasil inteiro e nós conseguimos então avaliar esse ano nós avaliamos 40 cursos técnicos e o ano que vem nós vamos avaliar 50 cursos técnicos. eu estou parando um pouco aqui na metodologia porque eu acho que é importante destacar que esses itinerários formativos eles não são simples eu acho que a Nilva vai falar um pouco na apresentação dela e o SENAI vem nós esse ano lançamos a quinta versão todo ano nós divulgamos mais ou menos em agosto a nova versão do itinerário formativo para dar tempo para que as escolas implementem as alterações que foram realizadas em alguns currículos e depois da alteração do decreto 5154 que regulamentou essa questão de itinerários formativos nós estamos avançando bastante para que esse itinerário saia de uma formação inicial passe por uma formação técnica de nível médio e chegue até o curso superior de tecnologia esse é o nosso grande desafio para que o aluno não repita o aprendizado de vários pontos nós concebemos uma metodologia esse ano para que essa comunicação entre os níveis da formação inicial para os cursos técnicos de nível médio para os cursos superiores de tecnologia isso seja mais claro e fique mais fácil para que as nossas unidades consigam fazer esse reconhecimento de saberes outro ponto importantíssimo que nós defendemos na metodologia é a aplicação de situações de aprendizagem o Senai faz toda a sua formação com base em situações de aprendizagem em oficinas em laboratórios acho que foi colocado isso hoje aqui também que não adianta a gente ter os melhores laboratórios ter as melhores instalações se a gente não tiver uns professores que façam com que esses alunos aprendam e nós temos certeza que trabalhar por situações problemas estudos de casos e principalmente projetos integradores a gente acredita que esse aprendizado avança ainda mais em relação a inovação nós criamos um nós estamos chamando de itinerário de inovação na realidade ele não se trata a inovação não existe um itinerário a gente a inovação pode acontecer a qualquer momento a qualquer hora mas nós acreditamos que é um papel do Senai despertar o interesse do jovem pela inovação e o Senai trabalha não apenas na educação profissional mas ele também trabalha na parte de inovação e tecnologia que está implantando seus institutos Senai de tecnologia e de inovação no Brasil então desde as escolas das unidades do Senai nós estamos chamando de Grand Prix Senai de inovação onde nós levamos as unidades fazemos com que os alunos se dividam em grupos e a indústria lança desafios para eles para que eles possam propor ideias apenas ideias e é uma competição mesmo escuderia amarela vermelha verde é uma competição que acontece no mínimo em 48 horas nas unidades para que eles lancem ideias e isso tudo está no único sistema que o Brasil inteiro acessa eu vou explicar o itinerário mas essas entradas acontecem a qualquer momento a partir dessas ideias nós também lançamos o desafio Senai de projetos integradores fazendo com que alunos de vários cursos técnicos desenvolvam projetos que possam chegar além das ideias em protótipos mais simples e esses projetos integradores foi impressionante nós lançamos esse desafio esse ano sem divulgar o prêmio apenas as ideias e as categorias nós tivemos quase 2 mil projetos do Brasil inteiro para mais de 5 mil alunos participando era obrigado a esse time ser composto por mais de dois cursos técnicos sem saber qual o prêmio eles se inscreveram e a mobilização foi espontânea então o que a gente acredita que os alunos estão clamando por desenvolvimento de ideias criativas desenvolvimento de produtos inovadores e esses projetos integradores onde a gente consegue colocar alunos de várias áreas para trabalhar um exemplo que eu dou sempre é alunos do curso técnico em texto edificação e segurança no trabalho desenvolveram uniformes para os empregados da indústria da construção civil a partir de resíduos sólidos então trabalhou essas 3 áreas segurança no trabalho técnico em texto e edificações trabalharam juntos para desenvolver esse uniforme nem foi um projeto ganhador mas eu acho que fica fácil da gente entender essa integração e os alunos vão se desenvolvendo e aí entra o nosso Inova Senai aí sim são projetos protótipos jamais desenvolvidos onde os docentes tem uma atuação também muito significativa e esses projetos são expostos na nossa Olimpíada do Conhecimento que acontece a cada 2 anos e essas ideias esses projetos esses protótipos vão avançando e nós temos os laboratórios abertos acho que ficou colocado aqui que a universidade dispõe de equipamentos o Senai está fazendo um grande investimento nos institutos Senai de inovação e nós estamos implantando laboratórios abertos no Brasil nós estamos com mais de 10 laboratórios abertos desenvolvendo vários projetos junto não só com estudantes de cursos técnicos mas também com academia e com a indústria aqui eu já expliquei para a gente avançar outro ponto que eu queria destacar para finalizar se refere a WorldSkills WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo foi realizada pela primeira vez aqui no Brasil agora em São Paulo primeira vez na América Latina e nós o Brasil ficamos em primeiro lugar do mundo a partir desse desse resultado eu acho que eu sou muito otimista igual o professor Luiz Menezes também eu acho que é possível a gente avançar o Brasil nessa competição são 50 profissões que disputam com a excelência é uma olimpíada mesmo não se trata de profissionais de uma avaliação da educação profissional simples é uma olimpíada como se vê em olimpíada do esporte onde estão os melhores profissionais trabalhando buscando a excelência das 50 profissões da indústria do comércio de serviços nós participamos das 50 profissões e conseguimos reconhecimento em 46 profissões então vocês notem que é possível a gente avançar o Brasil desde 2003 vem participando dessa competição na última competição foi em Leipzig em 2013 nós ficamos em quinto lugar para vocês terem uma noção a Coreia ela fez em Leipzig 84 pontos e o Brasil 54 pontos em quinto lugar a Coreia que ficou em segundo lugar agora ela fez 97 pontos ela cresceu e o Brasil fez 108 pontos a gente dobrou o número de pontos nessa competição então eu acho que é possível e se investirmos se trabalharmos juntos tenho certeza que a educação profissional do Brasil vai surpreender depois desse resultado na WorldSkills vários países nos procuraram para descobrir o que foi feito não é só o Senac o Senac também participou dessa competição o que foi feito para que a gente avançasse e um pouquinho eu tentei apresentar aqui em 20 minutos eu sei que é rápido mas é isso tudo é desde um bom currículo elaborado a participação efetiva da indústria a formação de docentes uma boa infraestrutura leva a esse resultado sem dúvida muito obrigado quero antes de tudo dizer que a gente fica muito satisfeito de ter essas oportunidades embora eu estava ali sentadinha antes ouvindo e dizendo nossa eu pareço uma estranha no ninho porque eu venho em nome do MEC mas eu não me sinto estranha porque eu sou de instituição de educação profissional e tecnológica então sei exatamente o que significa cada crítica cada clamor cada inquietação que aqui vem sendo colocada eu vou ter que acelerar um pouquinho minha fala porque ela tinha sido programada para 30 minutos então em alguns momentos talvez eu salte aqui alguns apontamentos para poder ganhar tempo acho que é importante iniciar dizendo que nós vivemos nos últimos anos um processo de expansão da educação profissional e tecnológica sobretudo de crescimento dos cursos técnicos e dos cursos de formação inicial e continuada com o Pronatec que foi lançado na forma de lei em 2011 nós de forma muito evidente iniciamos um esforço de articulação das diferentes iniciativas relacionadas à educação profissional e tecnológica na perspectiva de estruturar uma política para esse recorte da educação então com a expansão da rede federal que a maioria de vocês deve saber conhecer já nós tivemos um crescimento muito expressivo alcançando todos os lugares todas as regiões do país chegando hoje saindo de 140 unidades em 2008 e chegando hoje em 562 unidades de institutos federais além das escolas vinculadas às universidades mais o Pedro II e os dois Cefetes que permaneceram o Brasil profissionalizado é um esforço do governo federal em aportar recursos nas redes estaduais para o fortalecimento dessas redes em educação profissional a rede E-TEC Brasil é oferta de cursos técnicos e formação inicial e continuada via a modalidade de educação à distância o acordo de gratuidade com os serviços nacionais de aprendizagem também faz parte desse esforço onde Senai e Senac aportam mais de 60% das suas matrículas gratuitas com os recursos que vêm da contribuição compulsória e a Bolsa Formação que é uma iniciativa com desenho totalmente novo e que nos traz um aprendizado muito especial sobretudo no que se refere à articulação das políticas públicas e ao trabalho intersetorial e a necessária articulação para que a gente tenha efetividade e alcance de fato dos nossos públicos então esse é o conjunto de ações muitas vezes a gente pensa que o Pronatec é apenas essa ação chamada Bolsa Formação ele não é no nosso entendimento ele é esse conjunto e portanto é para esse conjunto que a gente olha quando fala de futuro nós entendemos que o resultado o êxito que nós obtivemos com o Pronatec ele é sem dúvida resultado de esforço conjunto de trabalho colaborativo entre as diferentes redes de educação profissional todas as públicas e as privadas e ministérios onde a gente tem de uma forma fantástica o envolvimento já de 15 ministérios cada um a partir das suas políticas a partir das suas demandas apontando o que é necessário fazer em educação profissional e trabalhando junto com as instituições de educação profissional então por exemplo Brasil Sem Miséria quando trabalha a partir da mobilização do público que está no Cade Único encaminhando essas pessoas para cursos de formação inicial e continuada objetivamente está criando uma condição para que essas pessoas tenham melhores possibilidades de inserção sócio-profissional o MDIC por exemplo no âmbito do Plano Brasil Maior com a leitura feita dos setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país traz a ponta as demandas que devem ser priorizadas na oferta de cursos nesses diferentes setores em turismo o M-Tour por exemplo todo o esforço que fez em relação a preparação dos trabalhadores para fazer a recepção nos grandes eventos que o Brasil já realizou e ainda vai realizar representa um esforço objetivo um esforço intencional na preparação das pessoas para o trabalho e um outro caso o Plano Viver Sem Limite onde tem todo um esforço de diferentes instituições no sentido de incluir as pessoas com deficiência então são apenas alguns exemplos de políticas sociais de cunho social e voltadas ao desenvolvimento do país que estão associadas ao Ministério de Educação e às instituições de educação profissional para promover uma educação mais alinhada e consequente resultado desse esforço 8,1 milhões de matrículas realizadas entre 2011 e 2014 a oferta de cursos em 4.300 municípios o que representa 77% dos municípios brasileiros e todos nós sabemos a gente viveu um momento que inclusive a educação profissional estava proibida na esfera pública e nós não alcançávamos os lugares mais distantes desse país nós estávamos basicamente com a educação pública basicamente nas capitais então esse é um cenário absolutamente diferenciado se a gente compara com alguns anos atrás são 220 cursos técnicos com no mínimo 800 horas e os cursos de qualificação profissional com no mínimo 160 horas aí está outro aspecto importante os cursos chamados de formação inicial e continuada ou também de qualificação profissional eles têm um papel importante porque eles são de fato a porta de entrada para muitas pessoas eles são verdadeiramente uma possibilidade de retorno para a escola para aquelas pessoas que já não acreditam que já não tem mais às vezes nem fôlego para tomar a decisão de retornar à escola agora cabe o esforço sobre o qual a gente vai falar que é como assegurar que essas pessoas que tomam essa decisão de retornar de vir para a escola fazer um curso que seja de 160 horas ou pode ser maior que isso também que elas tenham continuidade façam um itinerário formativo como o professor Felipe destacava no sentido de ter melhor estruturada as suas possibilidades de inserção profissional então com isso 5,8 milhões de cursos de qualificação profissional e 2,3 milhões de cursos técnicos qual que é o nosso enorme desafio nós temos uma população em grande medida em grande número jovem observem são na faixa de 15 a 29 anos 24,3% da população então isso traz para a mesa uma responsabilidade muito grande com os processos de escolarização dessa população e se nós nos perguntarmos sobre a relação desses jovens com o trabalho que evidentemente começa a partir dos 16 anos a relação formal nós vamos observar que o que é de se esperar é crescente a inserção a relação com o mundo do trabalho entre 18 e 24 anos ela já está em 47,30% dessa população jovem e cresce para 67,50% na faixa de 25 a 29 em 2013 nós tínhamos a ampla maioria dos jovens 63% já inserida no mundo do trabalho ou procurando emprego ou trabalhando ou já vivendo alguma experiência de desemprego então essa é uma realidade muito significativa que representa 35,6 milhões de jovens e com esse crescimento que aumenta com a faixa conforme a faixa etária temos também uma preocupação porque é evidente que a relação ainda com o trabalho do jovem com o trabalho ainda é uma relação precarizada nós temos os jovens com muita dificuldade conseguir o primeiro emprego observem que o desemprego na população jovem é de 12,2% enquanto para a população em geral é de 5,7% em 2013 a rotatividade é muito grande atinge os jovens em maior proporção do que atinge as demais pessoas a qualidade e a estabilidade de emprego também é evidente com informalidade jornadas extensas e baixa qualificação das vagas disponíveis por isso o plano nacional de educação traz e isso é quase inédito no nosso plano nacional de educação ele traz de forma explícita duas metas que dizem respeito a educação profissional e tecnológica a 10 que fala de ampliar as matrículas em educação de jovens e adultos integrada a educação profissional e tecnológica e vamos aqui ressaltar eu não vou falar muito desse recorte mas quero apenas ressaltar nós temos em torno de 77 milhões de pessoas que estão fora da escola não concluíram a educação básica e estão fora da escola então é um número bastante inquietante e a meta 11 que fala de triplicar as matrículas na educação profissional técnica de nível médio assegurando que 50% dessas matrículas sejam na esfera pública o que esse número representa em 2013 que é a nossa linha de base o nosso corte para leitura já que o PNE começa em 2014 nós temos 1.6 milhões de matrículas em cursos técnicos portanto é esse o número que nós temos que triplicar até 2024 o que temos em relação a participação das instituições das diferentes redes a rede federal com o crescimento expressivo em 2008 tinha 124 mil matrículas em 2013 estava com 241 mil então é um crescimento bastante expressivo sabemos que como número absoluto é um número baixo para a demanda que temos mas como crescimento de rede de esforço ele é significativo e a rede estadual também crescendo de 480 mil para 621 mil a rede municipal não cresce mas não é próprio da rede municipal a responsabilidade com a educação profissional são pouquíssimos casos no Brasil que fizeram a opção de também colaborar nesse recorte da educação e a rede privada com crescimento também significativo então claro que aqui nós temos um grande desafio porque ampliar e consolidar a atuação das instituições públicas não é uma tarefa simples se formos fazer isso com qualidade o que é esperado qual é do ponto de vista do ministério da educação a nossa a questão de ordem nós acreditamos que o esforço deve ser feito no sentido de ampliar o valor social da formação técnica e profissional e a gente não entende que quando se fala em curso técnico ou seja de formação inicial e continuada para quem está iniciando o processo ou retornando ao processo de escolarização nós não podemos falar aqui disso como uma possibilidade de atender aos pobres ou atender a uma parcela da população como se essa fosse a única alternativa para quem é pobre não é esse o conceito como já foi um dia no Brasil não é esse o nosso entendimento nosso entendimento é que a gente tem que ter na educação profissional e tecnológica um valor social que está diretamente relacionado com o desenvolvimento humano e com o desenvolvimento do país então todas as questões relacionadas ao desenvolvimento econômico a inovação tecnológica enfim tem relação sim com a educação profissional e é nessa perspectiva que a gente quer tratar desse tema isso implica necessariamente promover a atratividade dos jovens do ensino médio pela formação técnica nós temos aí uma cultura muito forte no país de que após o ensino médio após a educação básica o esperado é que o cidadão vá para a graduação a gente põe isso em questão entendendo que não necessariamente esse pode ser o melhor caminho e o único caminho com uma formação técnica de qualidade o cidadão tem toda a condição de inserção sócio-profissional portanto não apenas de um emprego mas de uma condição cidadã na nossa sociedade para isso é preciso esforços conjuntos de governo setor produtivo e da sociedade e essa experiência que nós vivemos com o Pronatec ela é de forma declarada um jeito de fazer isso porque a gente conseguiu fazer uma operação em que de verdade Senai aqui pode falar disso de uma forma muito concreta de verdade tem que sentar a mesa a instituição de educação profissional e os representantes dos segmentos que respondem pelas políticas públicas e o próprio segmento social os próprios trabalhadores dos próprios estudantes para que assim se tomem as decisões e se deem os encaminhamentos a respeito da oferta de cursos e o entendimento de que a educação profissional técnica ela deve se tornar uma escolha natural para um jovem não pode causar estranhamento a escolha por fazer um curso técnico ela pode ser sim uma boa medida de formação e pode dar a esse cidadão uma boa condição o nosso entendimento é de que isso será feito da melhor forma se nós conseguirmos articular ensino médio e cursos técnicos quando se trata de educação profissional técnica de nível médio isso significa assegurar o direito à educação de qualidade significa o compromisso com a elevação de escolaridade então nós por exemplo quando falamos de jovens e adultos entendemos que o esforço tem que ser total para que a gente consiga associar a educação de jovens e adultos à elevação à educação profissional e tecnológica porque não faz sentido colocar na mão de um adulto apenas um certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental ele tem que ter esse retorno à escola como uma possibilidade a mais de inserção sócio-profissional promover o plano de desenvolvimento educando então é formação integral evidente não é uma formação no sentido só de instrumentalizar para uma ocupação profissional e é um processo que tem que representar a inclusão social e desenvolvimento do país isso quando se fala em curso técnico significa necessariamente dar conta de fazer de forma orgânica articulação do médio com o técnico então quando se faz aqui as críticas e quando se fala das dificuldades de de fato integrar o ensino médio e o técnico está se falando de algo que é muito caro hoje para quem trabalha com educação profissional e tecnológica construir currículos que deem conta de uma articulação de uma integração verdadeira que não trabalhe com as disciplinas recortadas em lugares em tempos separados sem diálogo sem interação é algo que tem que de fato ser superado e não é uma tarefa fácil porque começa o problema começa com a necessidade de pôr os professores em diálogo na construção do currículo e isso não é nada simples o próprio professor descobrir os nexos do que ele sabe com o que o outro colega sabe não é uma tarefa nada trivial e eu digo isso como alguém que trabalhou com isso aí ao longo trabalha com isso há algumas décadas já então esse é um dos grandes nós é um ponto de atenção sobre o qual temos que nos debruçar e é por isso que adiante a gente vai falar justamente de priorizar uma abordagem para o currículo a necessidade de dar conta das dimensões trabalho ciência cultura e tecnologia na relação com o desenvolvimento humano nas práticas educativas no desenvolvimento curricular hoje quando a gente está discutindo a base nacional comum nós entendemos que um dos pontos sensíveis na discussão da base nacional comum é justamente entender se no caso do ensino médio estamos dando conta dessas quatro categorias postas na LDB não são novidade postas na LDB trabalhadas nas diretrizes curriculares não é necessariamente com a entrada de uma habilitação profissional no ensino médio que nós vamos transformar o ensino médio para algo melhor mas é dar conta de algo que a gente já põe na nossa retórica põe no nosso discurso e até agora a gente não conseguiu de fato concretizar e o nosso a nossa insistência nesse momento é por recuperar ou por pôr à mesa a noção de eixo tecnológico e trabalhar dedicadamente sobre isso para que a gente possa ter nisso uma possibilidade de avançar na organização dos currículos sobretudo avançar com a organização dos itinerários formativos então para o ministério da educação para a secretaria de educação profissional e tecnológica essas são as frentes os recortes articulação com o setor produtivo nós entendemos que não dá para fazer o diálogo ensimesmado as instituições dialogando consigo mesmas temos que aprender a dialogar com o setor produtivo sem ter um certo pudor nas ações públicas nós temos que superar esse tabu e aprender a fazer isso de forma intencional consequente mas aprender a fazer a formação de profissionais para educação profissional e tecnológica e aqui fica um registro o Brasil hoje não tem ainda diretrizes para a formação dos professores da educação profissional e só para vocês terem um dado no caso da rede federal por exemplo mais de 60% do quadro de servidores da rede foi renovado nos últimos 5 anos e renovado com profissionais que de modo geral vem da academia tem graduação pós-graduação mestrado doutorado e muitas vezes nem sequer atuou no mundo do trabalho então pensem em tamanho desafio que nós temos aí a gestão e política pública cada vez mais articulada trazendo todos os segmentos e os agentes para o diálogo e o financiamento que considerando o momento delicado que nós vivemos nós temos insistido em dizer que diante da falta de recursos ou da redução de recursos a nossa prioridade terá que ser investir no estudante então as questões relativas a assistência estudantil produção de material didático distribuição de material didático tem por exemplo que ser questões prioritárias eu entro no detalhamento dessa de cada item desse não vou fazer agora porque não teria tempo vou só destacar as questões relacionadas ao redimensionamento dos currículos então o nosso entendimento é de que nós temos que recuperar o conceito de eixo tecnológico que hoje é utilizado para organizar os cursos nos catálogos e com esse conceito nós temos condições de colocar à mesa uma proposta que está na fase ainda de proposta e aqui eu convido vocês a participarem dessa discussão também construírem conosco darem corpo para essa ideia a construção da base tecnológica nacional comum por eixo tecnológico no sentido de dar unidade à abordagem que se faz aos cursos Brasil afora e no sentido de assegurar a mesma qualidade Brasil afora porque atualmente a gente não tem nenhum tipo de alinhamento nenhum tipo de unidade na abordagem dos currículos a organização e a oferta de cursos por itinerários formativos e o fortalecimento das práticas profissionais e dos estágios nos cursos coisa que tem sido fragilizada em muitos casos às vezes até o estágio por exemplo é retirado dos cursos então quando nós falamos em base tecnológica nacional comum nós estamos trabalhando essa ideia como uma possibilidade de fato fortalecer articulação médio e técnico técnico e mundo do trabalho e ensino técnico e ensino superior de tecnologia o curso superior de tecnologia que ainda no Brasil tem um tratamento muito tímido finalizando professor eu deixo aqui um desenho que tem o propósito de provocar de convidá-los para o debate para a discussão e para a elaboração que é como nós vemos um ensaio de como nós vemos a base tecnológica nacional comum nos auxiliando nesse processo de articular fortalecer ensino médio mudar ensino médio dar uma nova cara ao ensino médio e relacioná-lo de forma mais integrada mesmo à educação profissional já que se discute a base nacional comum a possibilidade de ter a base tecnológica como um elemento novo no ensino médio e tendo a base tecnológica nacional comum nós teríamos também um elemento para fortalecer a organização dos itinerários formativos por exemplo da organização dos currículos quando nós podemos levar essa base tecnológica comum para os cursos técnicos e promover maior relação entre os cursos técnicos na medida em que eles terão maior condição de diálogo e identidade muito melhor definida em cada eixo tecnológico então está aí na forma de um desenho de fato um rascunho para o qual nós pedimos o auxílio e a elaboração de vocês muito obrigada eu talvez eu pudesse recolher algumas perguntas iniciais depois a gente faz uma outra rodada eu gostaria só de começar com um comentário sobre essa questão da base evidentemente é um desafio que o MEC está lançando e que eu acho que é interessante se você olhar já saiu daqui as listas das bases a primeira é saúde e meio ambiente será que é alguma coisa comum para fazer uma base comum desse eixo saúde e meio ambiente eu acho que esse é o tipo de problema que você tem que se enfrentar em algum momento se organizou havia um número muito grande de áreas de formação técnica são centenas se organizou um número muito menor de eixos o que faz sentido mas esses eixos ainda são muito heterogênticos então a pergunta o que dá para fazer com isso se é o caso ou não de fazer tentar articular algum tipo de concepção de unificação disso eu acho que é um desafio não sei nem se é o caso de fazer isso ou não mas está em discussão eu acho que vale a pena a gente comentar então eu começaria mais algum comentário acho que eu ouvi uma mão levantada ali sim está comigo aqui professor quem é? está comigo aqui está bom primeiro lugar parabéns pelas palestras eu queria fazer uma colocação uma breve colocação professora Nilva eu em outubro de 2013 em outubro de 2013 eu atuo numa universidade particular eu fui convidado para tocar o projeto do Pronatec nas instituições superiores lá na Baixada Santista e fizemos toda a estrutura do projeto tivemos 1.300 alunos demandados para a nossa universidade e agora em outubro em novembro agora nós estamos formando em torno de 500 alunos houve uma evasão muito grande a gente entende que a proposta do Pronatec ela é muito boa na verdade mas eu acho que falta uma perna disso que é justamente a empregabilidade porque os jovens atingidos por esse projeto a gente pôde notar acompanhando no dia a dia eles têm uma necessidade urgente de subsistência eles não conseguem projetar a sua vida para daqui a um ano para daqui a dois anos eles têm uma urgência tanto que de 1.300 alunos que se matricularam na primeira semana quando eles ficaram sabendo que eles não receberiam uma bolsa em dinheiro era uma bolsa formação ou seja a faculdade que receberia esse dinheiro para oferecer o curso quase 500 desistiram assim de cara e o que acontece dentro desse planejamento nós contratamos 88 professores mestres doutores oferecemos instalações de qualidade onde o aluno tinha aula em salas com ar-condicionado com data show laboratórios de primeira qualidade acreditando numa proposta do MEC e a gente vê agora uma proposta que morreu porque tudo isso se faz com dinheiro com orçamento público então eu gostaria de ouvir a opinião do MEC de como projetar uma educação para anos que nós precisamos mudar isso mesmo eu sou professor há mais de 20 anos de cursos técnicos também e o que eu vejo hoje é essa interrupção ou seja a cada ano surge uma novidade se monta uma estrutura e eu sexta-feira quando eu saí da minha cidade eu demiti 88 professores eu coloquei 88 professores na rua por término de um projeto que as instituições acreditaram e terminou por falta de verba eu sei que ah não foi feito mas houve uma redução muito grande no Pronatec então eu queria saber a opinião do MEC o que o MEC tem a dizer sobre isso mais alguma questão? sim pois não tem uma aqui depois aqui também boa noite obrigado aí pelas apresentações eu sou Sandoval trabalho aqui na Vale e tinha uma pergunta para o Morgado a respeito do Cimatec é uma experiência que eu conheci quando estava na CAPES e muito bem sucedida e como que ela se integra a ideia do Cimatec como se integra no sistema que você comentou e para a professora Nilva é uma questão muito simples é no último penúltimo quadro que a senhora apresentou eu vi que tinha um mestrado profissional e um doutorado acadêmico por que que não um doutorado profissional ou acadêmico industrial? a minha pergunta vai nessa linha também eu sou professora de um curso de pós-graduação multidisciplinar nos últimos anos nós começamos a aceitar tecnólogos com dois anos e meio de graduação houve um impacto muito grande no perfil dos alunos os alunos passam a ter mais facilidade com manipulação de equipamentos acabam virando uma mão de obra barata para os laboratórios mas nós temos mais dificuldade para orientar dissertações mais teóricas ou com novas propostas tecnológicas não deveria ser uma vez que a formação é técnica esse ano eu estava em um congresso em uma universidade do interior de São Paulo e surgiram dois diretores de um conselho de técnicos de radiologia do CONTER e eles informaram uma dessas apresentações informaram que hoje no Brasil existem 110 mil técnicos de radiologia e 10% são tecnólogos e eles insistiram que nos próximos dois anos 50% deveriam ser tecnólogos um dos argumentos é que a remuneração é maior de fato por exemplo vocês colocaram que o o ensino técnico orienta para a iniciativa profissional mas hoje em dia um grande mercado de trabalho são os concursos públicos e se você for olhar a remuneração é por nível então se o camarada fizer a mesma coisa mas for tecnólogo ele vai ganhar mais então ele sim divida todo e vai fazer um curso de tecnólogo nas faculdades privadas a pergunta é uma vez que o mercado público de editais impacta no interesse dos alunos vocês acham que o o curso de técnico deve manter esse esse perfil voltado para a indústria uma vez que tem também os hospitais públicos etc isso é uma pergunta segunda essa eu fiquei muito preocupada com essa questão do mestrado profissional ou doutorado profissional essa questão por exemplo de como você encara uma formação em metodologia científica para avançar nessa área então que vai do mercado profissional para uma eventual colocação no emprego público e no emprego público a exigência de mais diploma mais diploma mais diploma para ganhar mais isso me preocupa muito em termos do perfil dos alunos que eu vejo modificando muito o que nós recebemos obrigado podemos responder então essa pergunta então professor Simon primeiro em relação a organização dos eixos nosso entendimento é o seguinte os eixos tecnológicos eles foram adotados recentemente nós podemos falar considerando o tempo decorrido 2008 é pouco tempo embora a gente viva tanta celeridade nas mudanças mas entendemos que para um processo educacional é pouco tempo nós de fato entendemos que é o momento de a gente se debruçar sobre não há nenhum nenhuma resistência a ideia de inclusive rever os eixos porque agora talvez a gente tenha um tantinho mais de maturidade para poder entender até os conceitos que estão implicados na organização por eixo tecnológico então acho que na medida em que a gente inicia deflagra esse trabalho coisa que devemos fazer agora a partir do início do ano está em questão inclusive o nosso entendimento sobre o desenho atual a classificação a organização atual se ela é pertinente e adequada se ela responde de forma adequada ao que nós entendemos por uma melhor organização dos cursos em relação ao Pronatec o colega lá de Santos no que se refere aos recursos infelizmente a gente realmente não tem como negar o fato que está acontecendo onde há uma redução explícita dos recursos e como nesse caso trata-se de um recurso repassado pelo governo federal então é uma questão orçamentária que de fato vai recair vai ter um impacto significativo sobre essa iniciativa o esforço que nós estamos fazendo é de nos apropriarmos de toda a experiência acumulada nesse período e transformar isso ou fazer isso repercutir na qualidade do que nós estamos fazendo e sobretudo na continuidade de estudos daquelas pessoas que em um dado momento reingressaram à escola então o que eu quero dizer que talvez a gente não consiga mais os números expressivos que conseguimos nos primeiros quatro anos em virtude de uma diminuição de recursos mas nós podemos fazer com muita qualidade ofertas nas próprias redes públicas no próprio S nas instituições vinculadas ao S tanto os serviços nacionais de aprendizagem quanto os serviços sociais na oferta que diz respeito à educação de jovens e adultos atendendo aquelas pessoas que passaram pelos cursos nessa primeira etapa passaram por curso de formação inicial continuada então a nossa aposta é que não vamos poder de fato trabalhar com tanta escala mas podemos trabalhar com muita qualidade e dar mais efetividade priorizar por exemplo a articulação com elevação de escolaridade para esses estudantes que entraram esses trabalhadores que fizeram curso FIC e trabalhar com os cursos técnicos de uma forma mais qualificada e uma outra aposta que eu não tive condições de explicitar porque estava correndo um bocadinho é que nós entendemos que a aprendizagem ela precisa ter uma abordagem diferente do que tem hoje a aprendizagem é profissional não é o aprendiz nós vemos nessa modalidade de educação que é uma forma de educação profissional e tecnológica seguramente uma alternativa para por exemplo fazer inclusive enfrentamento às questões de evasão quando essas questões dizem respeito às condições de sobrevivência do cidadão é evidente que quando a gente trata de questões de evasão a gente tem um conjunto de fatores implicados que vão desde essas questões estruturais e de ordem social socioeconômica que fazem a pessoa optar às vezes pelo trabalho por questões óbvias e sair da escola e nesse caso a aprendizagem para o jovem pode ser uma alternativa porque ele terá um contrato de trabalho formal terá resolvido a sua questão de relação com o trabalho com o emprego e ao mesmo tempo estará na escola então o Ministério da Educação está se propondo e fazendo isso de uma forma já estava construindo esse desenho dentro da Bolsa Formação mas mesmo para além da Bolsa Formação nós entendemos que essa é uma alternativa sobretudo investindo nos cursos técnicos porque hoje não sei quanto vocês têm de proximidade com esse tema mas a gente tem predominantemente para além do que é feito pelo S pelo Senac e pelo Senac sobretudo a gente tem instituições não governamentais realizando os cursos de qualificação profissional e então nós gostaríamos de poder pensar e tratar com os diferentes agentes envolvidos nesse processo em especial o Ministério do Trabalho que hoje responde pelo processo de fiscalização que é essa sua atribuição a gente tem aí a intenção de pôr à mesa essa discussão sobre ampliação da oferta de aprendizagem pelas instituições públicas de educação profissional e tecnológica em relação a questão do mercado ainda falando na inserção quando tu falas do problema da evasão e do desestímulo porque acaba muitas vezes também o cidadão não vê uma possibilidade concreta de inserção profissional nós entendemos que ainda é muito frágil quando a gente fala das relações entre as políticas públicas a relação com as políticas de estímulo a emprego e renda então nós temos que ficar nós temos que nos aprimorar nesse trabalho de promover o acesso tendo em perspectiva uma possibilidade de inserção profissional e isso se faz em grande medida é trabalhando as políticas em âmbito local lá no município lá no lugar no contexto em que aquele cidadão está desde uma oferta adequada de curso para uma demanda concreta consistente até e uma abordagem curricular adequada nos cursos até possibilidades mesmo concretas de inserção profissional que não são necessariamente emprego formal que tem que ser trabalhadas também noutra perspectiva de cooperativismo de outras relações do ponto de vista econômico que vão estão para além do emprego formal que a gente conhece então esse é um aspecto que também nós entendemos que tem para o qual tem que haver uma dedicação maior em relação a questão do mestrado profissional professor eu acho que não apareceu ali o doutorado profissional por um descuido porque o nosso entendimento é que a gente tem sim que investir e alargar nesse nosso entendimento e na possibilidade de ampliação da oferta da pós-graduação com essa abordagem profissional e aí eu diria o seguinte já entrando na fala da professora que falou depois quando nós falamos em mestrado profissional ou que venha a ser o doutorado profissional e quando nós falamos em tecnólogo em especial nós ainda temos muita dificuldade com o entendimento do que sejam exatamente esses profissionais a gente está pautando junto ao conselho nacional de educação iniciamos esse diálogo agora tem dois meses três sobre a necessidade de a gente se rediscutir e fazer isso de uma forma bastante aprofundada e qualificada as diretrizes curriculares para o tecnólogo por exemplo porque o que nós vemos ainda uma visão muito tímida em relação ao tecnólogo no Brasil algumas abordagens um tanto distorcidas que simplificam que enxergam o tecnólogo como uma mini-graduação e não é para ser isso e às vezes até trabalham como um curso de curta duração e promovem esse tipo de curso em cima dessa chamada de que é um curso de curta duração e parece que associado a isso está uma coisa de que é algo mais simples menor e tal e isso eu acho que só prejudica o entendimento do que seria um tecnólogo e de fato a gente precisa entender o que está sendo feito o Brasil afora e entender um processo que está acontecendo que tem horas que tem cara de fenômeno mesmo que é até uma migração de cursos de tecnólogo para cursos de bacharelado inclusive então essa é uma questão também muito delicada que a gente está colocando em pauta e que deve ser uma faz parte da nossa agenda do ano que vem discutir as diretrizes para esse tipo de curso e em relação a pós-graduação a gente tem de uma forma cada vez mais orgânica e sistemática aproximado da CAPES aproximado dos órgãos que tratam de pós-graduação para poder discutir de uma forma mais qualificada e ampliar de forma consequente a oferta desse tipo de curso Oi 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 Ligou bom eu vou responder uma pergunta só mas eu queria colocar a visão do Senai também em relação à pergunta do professor Simão a gente também concorda em que deve ser discutido os eixos tecnológicos o Senai ainda não conseguiu trabalhar distribuir seus currículos de uma forma alinhada com os eixos tecnológicos nós separamos pelos setores industriais pelos 28 setores da indústria e esses itinerários vão vão percorrendo esses setores industriais e a gente ainda não conseguiu adequar então o que a professora Nilva está trazendo a gente também está estudando formas de propor melhorias nessa distribuição quando se refere à indústria nós temos dois eixos tecnológicos e se mistura ali todo o setor industrial que se tem a sua diversidade e a indústria brasileira é muito diversificada em relação ao Pronatec Evasão o Senai foi responsável por cerca de 40% das matrículas da Bolsa Formação do Pronatec nosso índice de evasão em cursos técnicos é em torno de 8% e de qualificação em torno de 12% e o que a gente acredita é que para que essa evasão não aumente a gente tem que orientar sempre a oferta à luz da demanda e o MEC nesse ano apesar de ter uma redução muito grande mas ele trabalhou muito em cima do mapa de demanda identificada junto ao setor produtivo se a gente conseguir alinhar aonde existe uma demanda de formação profissional junto com a sua oferta eu acho que isso tende a reduzir essa evasão sem dúvida em relação ao Cimatec o Cimatec é um dos nossos institutos Senai de inovação e toda esse parte desse projeto de itinerário de inovação surgiu lá esse esforço de trabalhar com projetos integradores e de trabalhar a educação profissional muito orientada a projetos a situações problemas isso vai aos poucos no Senai vem se internalizando com essa criação desses institutos Senai de inovação que foi um investimento muito grande dos últimos três anos o Senai vem investindo cerca de um bilhão de reais nesses institutos Senai de inovação e a concepção desses institutos trabalhando junto em parceria com o Instituto Franhofer da Alemanha ele é bastante espelhado e inspirado e o próprio Instituto Franhofer está nos ajudando a implantar e conceber esse Instituto Senai de inovação e o MIT são esses dois institutos que nós estamos trabalhando para conceber os Institutos Senai de inovação e o CIMATEC é um deles então ele se enquadra desde aí da formação técnica até a mestrado e doutorado que já existe doutorado no CIMATEC mas também a implantação de Instituto Senai de inovação com foco para atender não apenas a indústria baiana que é lá o CIMATEC fica na Bahia para quem não sabe não sabe é para atender também a indústria nacional por ser Instituto de inovação mais alguma coisa mais algum comentário então muito obrigado estamos encerrando a sessão por hoje Aplausos 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 Aplausos